Por exemplo, a previsão do tempo, antes ela era muito rasa. Amanhã, terça-feira, vai ter só o mínima de 10, máxima de 25. Quem assistia aquilo, muitas vezes pensava que aquilo era um chute. A mínima de 10, máxima de 25, entre tudo isso, pode dar qualquer coisa. Não, meu bem, era só quem estivesse apresentando explicar. Isso eu estou falando de um exemplo bem, né, bem assim, basiquinho. Era só a comunicação ser mais rica, né, no sentido de falar assim, amanhã o dia vai começar com mínima de 10 graus, porque sim, às 6 da manhã pode fazer 10 graus. Aí o sol aparece, vai esquentar, e até por volta de umas 2, 3 da tarde, a máxima vai chegar aos 25 graus. Ó, isso não é um chute. Realmente vai fazer 10 graus, realmente vai fazer 25 graus, entendeu? E assim, como era muito raso, muito jogado, e também a gente, logo que eu me formei, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, os modelos que a gente tem hoje. A tecnologia melhorou muito, né? Isso anda junto, assim, sem dúvida, sabe? Isso melhorou demais. E a meteorologia era motivo de chacota, né? Era o piririm pororom, né? A gente ainda era o piririm pororom. O Feliz, lembra o Felizardo alguma coisa, ele chama Felizberto? Felizberto, né? O Paulo Borges aqui, estamos lembrando. E aí era assim, era o piririm pororom, era o motivo de chacota. E eu falei assim, não, gente, peraí. Eu acho que, e é o que eu falo até hoje, né? Eu não faço previsão, eu não quero exatamente acertar a previsão, né? Eu faço uma análise do que os modelos estão indicando. E eu quero direcionar as pessoas, eu quero ajudar com o que eu sei, ajudar a sociedade, né? Seja no agronegócio, seja alguém que está decidindo como vai montar a sua vitrine nesse fim de semana que antecede o dia das mães, né? O que adianta o cara colocar roupinha leve na vitrine? Se fizer frio. Olha a oportunidade que ele perde, então eu vou direcionar, sabe? E eu tenho que falar isso de forma clara. Não adianta eu ficar falando de cavado, crista, CCM, Zacas, Zecite. Nossa, eu não sei nada disso. E por que serve isso, entendeu? É, um monte de jargão, um monte de sigla. E só a pessoa técnica vai entender. Exatamente. E aí, se você vai pra uma TV que você tem pouco tempo pra você passar uma informação, aproveite aquele tempo pra você ser o objetivo, pra você realmente passar a informação. Porque no momento que você solta umas acas, o telespectador, ele para e fica assim, que que é zá? Aí você terminou de falar, ele perdeu o que você falou porque ele ficou pensando que que é zacas. Quer dizer, você soltou um negócio ali que você estragou o seu objetivo, a sua informação. Então, você tem que adequar a sua informação, seja pra uma TV, seja pra uma palestra. Numa palestra, você tem mais tempo. E aí você consegue, até porque você precisa contextualizar. Você tá falando pro agricultor lançar a semente ou não. Então, você tem que entregar pra ele um conteúdo. Olha, eu tô falando que você pode ou não lançar a sua semente em determinado período por causa disso, disso, disso. Ah, olha só, as acas. Ah, o que que é zacas? É isso, isso, isso. O que que ela faz? Ó, ela traz essa qualidade da chuva, sabe? Aí sim, a gente... Aí a gente pode ser técnico, até pra mostrar que a gente sabe o que tá falando, não ser algo raso, né? Mas assim, aí eu tenho um espaço pra eu explicar pro cara por que que eu tô falando pra ele lançar ou não as sementes dele, escolher qual tipo de semente. Uma mais resistente, uma mais... Sabe? Enfim... Qualificar, né? Né? Então...